Música Pode correr, quem já tá mais velho, com 50, 60, 70 anos Pessoal bem mais velho né, não tô nem falando disso há 30 anos Pois é gente, vamos entender um pouco do processo de envelhecimento Bem, depois dos 30 anos, é aquela famosa linha né Você vai subindo assim, chega nos 30 anos e pfff, ladeira abaixo Pois é, isso é natural do organismo, do ser humano Que a gente pode, que a gente vai ter essa perda, tanto de massa muscular A produção hormonal, tudo mais, começa a se desregular Meio que o organismo humano começa a falhar né Depois dos 30 anos ele vai baixando Mas com a atividade física, uma boa alimentação Você vai diminuir, você vai minimizar esse problema Você não vai encerrar o problema Mas você começa, essa ladeira abaixo, ela ser um pouquinho mais devagar Por conta de todos os benefícios que uma atividade física regular lhe traz A questão da liberação dos hormônios do bem estar A questão do controle glicêmico do seu organismo Aquela questão da taxa de açúcar A ajuda no controle também do colesterol A melhora do seu sono E um todo no qual o exercício Sendo feito de maneira regular e bem orientada Traz pra sua saúde E não tem idade pra você iniciar esse processo Não tem essa questão de Pô, eu tô velho demais pra começar a atividade física Eu estou velho demais pra correr especificamente Não O grande ponto que você tem que parar pra pensar Que você tem que ter atenção é Pô, já passou muito tempo O meu corpo já não é mais como era Quando eu era uma criancinha Já não é mais tão jovem assim Onde qualquer coisa que eu faça Eu vou ter uma resposta rápida Eu vou estar descansado de uma forma mais rápida O seu corpo tende a se recuperar de uma forma mais lenta Então antes de você iniciar a atividade física Antes de você iniciar a corrida Você tem que fazer as avaliações Pra saber exatamente Em que condições estão o seu organismo Como é que está o seu corpo Como é que está a sua condição cardiovascular Como é que está tudo isso Para você partir de uma forma Lembra sempre do que eu falo? De onde eu estou e onde é que eu quero chegar Você tem que saber onde que você está Pra que você não aplique uma carga Demasiada no seu organismo E também pra que você não aplique uma carga No qual não vá gerar alterações Penéficas ao seu organismo Então você tendo essa base De quem você é Pô, você é um senhorzinho de 70 anos Mas está inteiro Mas vamos avaliar como é que está o seu coração Como é que está a sua condição cardiovascular Como é que está a sua capacidade Sua flexibilidade Como é que está a sua força muscular A partir desse momento A prescrição do exercício Porque o exercício correto É sempre fundamental Tanto pra você poder colocar A carga necessária Pra gerar as boas adaptações do seu organismo Como também pra você não sobrecarregar demais O seu organismo Fazendo dessa forma consciente O exercício A análise de quem você é É só saúde É só alegria Que você vai ter pro resto da sua vida O corpo humano Ele necessita de movimento De exercício Você fazendo isso Com certeza você vai ter uma vida Muito mais longínia Você vai muito mais longe Com a sua saúde Você vai ter uma qualidade de vida Muito melhor Então não se pode Não se tose Para iniciar uma atividade física Ou para fazer o exercício Porque você já passou De uma certa idade Inicie Qualquer idade É uma boa idade Pra iniciar Mas você tem que ter os cuidados Vá Faça uma análise Faça um check up Procure um médico Dá uma olhadinha Vê se está tudo certo E comece uma boa base Onde você está Pra você ir crescendo De acordo com o seu objetivo Qual que é o objetivo Que eu quero com essa atividade E a corrida Por que a corrida Eu acho tão legal Para idosos Para pessoas mais velhas Até mesmo Para as moças Que não são tão velhas 40 anos Hoje em dia É quase adolescente Então Mas Com 40 anos As mulheres já começam A ter uma perda De cálcio Os ossos Começam a ficar mais porosos E a tal da osteopenia Que pode ser levada Para uma osteoporose Posterior E a corrida Como é uma atividade De impacto Onde ela vai ter Uma compressão Muito grande Nos seus ossos Em todo o seu corpo Porque você está pulando Ali Você está quicando Gerando aquela força Na gravidade Você vai comprimindo Os seus ossos Essa atividade É essencial Para fortalecer Os seus ossos Ele facilita Com que o seu osso Capte o cálcio Circulante E faça com que o seu osso Fique mais forte Então acaba que a atividade A corrida Que é uma atividade De impacto Bem executada Ela vai auxiliar E muito A fortalecer O seu esqueleto O seu corpinho Então você acaba Fugindo Da osteopenia Da osteoporose Desse processo degenerativo Que acontece no seu corpo Ao longo Da sua vida Você retarda Esse processo Você consegue Segurar a onda Por conta dessa atividade Então é Bem legal Você praticar a corrida Já numa idade Mais avançada Por conta da atividade De impacto Porém Claro Todavia Contudo Você tem que prestar atenção Que a depender De quem você é De como que é A sua habilidade Com a corrida Equilíbrio Tudo mais É interessante Que você escolha O piso no qual Você vai correr De uma forma Bem inteligente Se você não tem Habilidade Se você não tem Aquela agilidade Para você correr Para você se movimentar Ir por uma trilha Não é muito recomendável Porque A chance de você cair É grande Por conta do Desequilíbrio A todo momento Que você tem que trabalhar Um equilíbrio Uma consciência corporal Muito maior Mas isso não impede Que você vá Para uma trilha Posteriormente Você pode ir treinando Progressivamente Para que você ganhe Esse equilíbrio Para você ganhe Agilidade Você ganhe força muscular Para que você esteja adaptado E consiga ir para uma trilha Correr tranquilamente O seu corpo vai estar trabalhando Você vai estar ajudando Que vai te ajudar E muito Na sua independência Quando você estiver mais velho Porque lembre-se O corpo ele é treinado Você tem que treinar O seu corpo Se você não treina O seu corpo Ele simplesmente Vai depreciar O seu corpo depreciado Você vai perdendo O movimento Quanto menos você se movimenta Mais imóvel Você vai ficar Você precisa de movimento Você precisa gerar Esse estresse No seu organismo Você tem que instigá-lo Você tem que provocar O seu organismo Para que ele fique forte E assim é ao longo da vida Eu peguei alguns numerozinhos Interessantes Para a gente entender Como é que funciona Um pouco Dessa questão Do corpo humano De como é que ele vai Degenerando Digamos assim Tem um carinha O nome dele é Elmer Sterken Lá da Universidade de Groningen Lá na Holanda Tá bom gente? Ele criou uma tabela De performance por idade Isso foi em 2003 Ele pegou lá Os vários números Pelas faixas etárias No mundo inteiro Do atletismo A gente tá falando Só de corrida mesmo E ele foi vendo Como é que O nível de performance Dos campeões De todos os praticantes Ia caindo Ao longo do ano Ao longo do ano Ao longo dos anos Como é que ia Isso diminuindo Pelos age groups E tudo mais E ele analisou E viu-se que Dentro daquela Coisa que eu falei No começo Que 30 anos É o pico Do nosso Juventude Digamos assim Mais ou menos Entre 25 e 30 anos É onde tá o pico De performance Dos atletas Os atletas profissionais Eles conseguem Seus recordes E tudo mais É dentro dessa faixa Etária De 25 a 35 anos Depois dos 35 anos Eles começam a ter Uma perda Mais ou menos De 0.8% Da sua performance Depois dos 35 anos Os 36 Os 37 O carinha vai Perdendo performance Porque vai ficando Mais velho O corpo vai depreciando O seu coração Já não bate Com tanta força Tanta vitalidade Tanto que a frequência Cardíaca máxima Com a idade Tende a baixar Tá bom Isso é natural Do corpo humano Então Com isso Com o treinamento Você tende a perder 0.8% Só que não é só Essa questão do 0.8% Isso é uma média Pra todo mundo Que pratica atividade E tudo mais Não Depende do nível De como você leva A sério Esse treinamento Os caras mais treinados Tem um cara aqui Que a gente Que ele gosta De colocar Como um exemplo Cadê o nome Desse cabra É o Ed Whitlock Ele Porra Ele é fantástico Ele é um coroa Batendo todos os recordes Do 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 54 e 48 é o recorde mundial do age group dos 70 anos beleza? ele começou a bater todos os recordes, ele está com recordes até de 85 anos, 90 anos e ele por esse nível de treinamento que ele executa, a performance dele ao longo dos anos, ao invés de perder 0.8, ele conseguiu segurar para 0.6, porque ele leva muito a sério o treinamento dele e com isso ele consegue manter a performance já para atletas um pouco mais digamos, que não levam tão a sério o treinamento atletas recreativos isso aí já sobe um pouquinho mais, já vai para 0.9 não fica tão seguro no 0.8 porque quanto mais você provoca o seu organismo quanto mais você exige dele, mais ele tem que se recuperar ele tem que se fortalecer, mas lembre-se que não é só sair na doida treinando, tá bom? é sempre com um bom acompanhamento, um bom trabalho a graduação de volume e intensidade e isso tudo com a idade com a idade vai aumentando você tem que cada vez mais prestar atenção nisso porque o seu corpo demora mais para se recuperar e a recuperação é fundamental para a melhora da sua performance e também para a sua saúde então, vai ficando mais velho você deu um treino de tiro hoje amanhã que dava para dar aquele trote, aquela coisinha um pouquinho num nível, um Z2 ali às vezes é melhor você ficar em repouso fazer uma bicicleta mudar a atividade porque o seu corpo precisa de mais tempo para se recuperar ok? é interessante que você tenha isso em mente vai ficando mais velho você vai precisando de mais tempo para se recuperar até mesmo por isso que atletas nível mundial world class digamos assim eles não conseguem performar profissionalmente depois de tanto tempo né? porque o corpo já precisa de mais tempo para se recuperar então ele não consegue botar uma carga de treinamento tão grande quanto ele fazia anteriormente a recuperação acaba sendo fundamental e outro ponto que é interessante porra quem é o Ed e o Whitlock né? quem é esse cara? nunca ouvi falar dele ele só começou a ganhar as coisas depois de mais velho porque qual o grande problema para os atletas de ponta que porra são os campeões mundiais os profissionais que depois eles chegam e não conseguem performar tanto no Age Group né? quando vai trabalhar no Masters da vida é porque o corpo dele já está tão cansado o cara já se lesionou tanto que ele não consegue mais puxar da performance dele né? acaba que vai machucando 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 daqui a pouco ele aposenta ele larga o esporte ele não continua no esporte para sempre dificilmente você vê um ex-atleta profissional competindo no Masters 70 anos 65 anos lá para frente né? o cara aposenta ele cansa tanto mentalmente quanto fisicamente o corpo já não aguenta mais esse pessoal acaba que começa um pouco mais tarde e sempre com a preocupação com a técnica porque atleta que não se machuca treina atleta machucado não treina você não consegue melhorar a sua evolução se você estiver machucado e a gente já sabe que um trabalho com uma técnica adequada faz com que você corra de uma forma saudável por muito mais tempo e com certeza essa é uma das minhas metas eu ainda vou cara eu fico pensando já pensou? bater o recorde do Ed 2,54,48 aos 70 anos pô, um sonho primeiro vou pegar o Ed aos 70 depois eu vou pegar o velho em Japinha lá dos 102 anos essa é uma boa meta então aí pô mas o Ed começou quando? ele já era atleta quando novo tal tem um outro exemplo de um cara deixa eu puxar aqui eu tive que escrever o nome desses caras aqui porque senão eu acabo esquecendo eu sou péssimo pra nome é o Ces Stowich ele é um holandês ele começou a correr aos 45 anos tá de forma recreacional aos 45 começou a correr começou a treinar tudo mais e ele foi despontar mesmo o nível de performance de forma mundial assim pô high né aos 65 anos 20 anos depois que ele conseguiu isso ele simplesmente tem nos 3 mil metros 10 minutos e 2 segundos 3 mil 10 e 2 ele com 65 anos pois é melhorou faz coisa que muita garotão não faz né só por conta de um treino bem feito certinho uma boa prática esportiva uma boa alimentação começou a treinar aos 45 então não tem limite pra você performar claro a gente tem como eu falei aos 30 anos começa a cair né a gente já nasce predisposto digamos que geneticamente a gente já é predisposto um potencial a gente tem um potencial pum lá você tá novinho nasci pô tem um potencial aqui em cima se eu treinar pra caceta se eu me esforçar se eu fizer tudo descansar comer direitinho vou tá sempre perto do meu potencial beleza aí daqui a pouco meu potencial vem começa a cair só que se você nunca treinou nunca fez nada seu potencial tá aqui embaixo ou você tá aqui embaixo seu potencial tá lá em cima aos 30 anos você começa a cair beleza seu potencial começa a cair só que você continua sem treinar aí chega aos 45 você começa a treinar forte aí você vai lá seu potencial tá caindo você vai bater lá no teto do seu potencial seu potencial tá aqui embaixo mas você tá batendo no teto enquanto o cara que já treinou aqui ó sempre em cima do potencial atingindo o auge aos 30 depois ele para de treinar você vai chegar aqui e ele vai tá aqui ó porque ele não tá mais treinando direito tá machucado não consegue treinar então por você não se machucar e por você conseguir você consegue performar a uma certa idade melhor do que quem já treinava antes existe essa possibilidade então nunca é tarde para você iniciar o treinamento é só fazer certinho de que maneira eu posso fazer essa atividade para exigir menos no meu organismo para eu ser mais longe 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 na corrida no meu treinamento na minha vida não é então é só você ter a consciência de executar o treinamento certo exigir corretamente do seu corpo e usar aquele movimento mais eficiente para que você gere um desgaste um estresse menor no seu organismo beleza gente bom basicamente esse é o recado que eu queria falar sobre corrida e idade para vocês agora eu vou deixar aberto aqui para as dúvidas que devem surgir alguma coisa aparecer aí e vamos trocar aquela ideia sobre corrida e idade tenho sonho em fazer minha primeira maratona tenho 43 anos mas tenho receio em não aguentar já meia já fiz 5 tá com medo de que cara dá para você fazer essa maratona basta você treinar eu acabei de dar um exemplo do cara que fez 3 mil metros para 10 minutos com treinamento demorou uns 20 anos para ele chegar a isso com treinamento mas ele chegou ele fez uma performance nível mundial 10 minutos é rápido para 3 mil metros né porque você não conseguiria fazer os 45 única coisa que vai te impedir de fazer os 42 você não aguentar é se você não treinar direito se você não treinar direito não fizer a progressão certinha do treinamento não der o descanso correto não trabalhar nas intensidades certas certamente a chance de você não conseguir aguentar é muito maior mas se treinar certinho cara vai nessa sofro muito nos 40 a 44 anos categoria sei como é que é isso Horácio 40 a 44 é uma idade pegada porque o que acontece que aí o interessante é a gente parar pensar tirar um pouco dessa linha do profissional e levar para o amador né porque os 40 e 44 anos aí no amador é quando o cara já tem a maturidade já tem o tempo para treinar certinho já tem uma certa independência da família muitas vezes os 40 e 44 já estão com os filhos mais velhos então ele consegue treinar melhor ele já está com uma estabilidade financeira um pouco mais adequada na grande maioria das vezes então já tem uma liberdade uma facilidade para fazer os treinamentos e o cara meu irmão começa a treinar forte para danar aquele negócio do potencial o potencial está caindo mas o cara está treinando bem para a caceta ele fica aqui em cima então 40 e 44 é uma idade forte para se conseguir qualquer coisa justamente por conta dessas questões particulares sinto um pouco de dores na parte superior da panturrilha no pós corrida já tenho 54 é normal nenhuma dor é normal a dor vai vir porque você sobrecarregou esse organismo você tem que tentar ter a consciência do porquê você sobrecarregou esse organismo pode ser pela forma que você está correndo pode ser por uma fraqueza muscular pode ser por uma fraqueza muscular com a forma que você está correndo então você está exigindo mais essa musculatura e essa musculatura não está aguentando a onda então o estudo tem que ser analisado você tem maneiras de se correr trabalhando menos a panturrilha a depender da velocidade que você está tenta dar uma olhadinha nisso você já conta com 54 anos está com uma idade um pouco mais avançada mas isso não quer dizer mais avançada 54 é brincadeira mas está com a idade um pouco acima mas isso não quer dizer nada se você fizer o treinamento certinho o ajuste da postura o treinamento fortalecimento tranquilo justinho respeitar o seu descanso e fizer uma boa alimentação patata dá para você ir muito além disso ainda boa noite tenho 43 anos iniciei há um ano atrás meu treino meu treino pouco quero continuar como consigo o meu melhor com treino e alimentação na minha idade bom basicamente como você vai tirar o melhor de vocês Cláudia é procurando um profissional de educação física para lhe orientar justamente no seu treinamento como você vai fazer a periodização do seu treinamento de acordo com o seu objetivo e com a sua saúde com a sua alimentação com uma nutricionista vá ao nutricionista para encaixar fazer uma alimentação certinha, adequada com os nutrientes para não lhe faltar nenhum nutriente tanto no seu treino forte quanto no treino mais leve para o seu dia a dia o ajuste da alimentação é fundamental para uma saúde de uma forma global então dá uma analisada converse procure um nutricionista para ver se está tudo certinho na sua alimentação se falta botar mais alguma coisa mais uma vitamina um legumezinho aqui uma carne ali para fazer todo esse equilíbrio para você ter muita saúde qual é o efeito colateral mais perceptível à medida que a idade vai avançando é a questão da recuperação beleza André é justamente isso você demora mais para recuperar o seu corpo você já dá aquela pancada aquele longão que antigamente você demorava você recuperava rapidamente seu corpo já estava pronto novamente ele tende a recuperar um pouco mais devagar essa é a principal questão mais perceptível no seu treinamento quando você vai ficando mais velho você precisa de mais descanso você acha normal treinar dia sim dia não ou é puxado para os 45 anos cara é normal Luiz conte comigo vai depender do seu nível do seu condicionamento físico com onde é que você está como é que está a sua aptidão para a corrida como é que você já está adaptado à corrida treinar dia sim dia não não é puxado você pode até treinar todos os dias mas vai depender do momento do seu macrociclo vai depender de quem você é e onde você quer chegar tá bom então essa análise tem que ser feita a gente não pode chegar e falar não é muito não é pouco tem que saber quem você é e onde você quer chegar eu tenho 40 anos e me sinto melhor que 40 anos tem um amigo meu que fala que nunca teve melhor na vida ele está com 52 anos começou a treinar tem 7 está mais jovem do que aos 20 corro algum tempo tenho 46 anos sofre só que estou lesionado há 3 meses facilite plantar e para ajudar torce o outro pé torci o outro pé estou fazendo fisioterapia e a ansiedade é grande engordei 10 quilos pois é Sandra essa questão de quando a gente está adaptado à corrida toda a liberação daqueles neurotransmissores que trazem o bem estar as dopaminas que causam aquele bem estar tudo mais e quando começa a faltar isso a gente acaba querendo tirar de outros lugares o cérebro vai querer esse bem estar vai querer essa coisa boa e infelizmente algumas pessoas tendem a buscar isso na comida e facilmente com falta de atividade e comendo um pouquinho mais acaba engordando mas dá uma olhadinha nessa facite vai tratar ela vai ver o que causou ela fortaleça esses pés para que você nunca mais tenha essa facite e você possa voltar a correr tá bom? Olá Andrei tem 44 anos comecei a correr com 42 já estou correndo 10 quilômetros tranquilo corri a São Silvestre final do ano será que já posso encarar uma meia maratona? Pode sim pode mas eu não sei como é que está seu treino agora a São Silvestre foi em dezembro você continuou treinando tal certinho bonitinho progressivamente botando carga já botou a meta da sua meia maratona daqui a um mês sei lá 15 dias você pode você pode só tem que ir lá e treinar certinho pensando nisso beleza? você já fez 15 quilômetros para uma meia maratona são só mais 6 quilômetros então é só aumentar um pouquinho mais o volume aumentar um pouco mais essa carga do seu treino que você chega lá é só programar direitinho tem o 61 estou cada vez com menos energia normal isso é normal para quem não está com o corpo ativo para quem não está fazendo muita não tem uma boa alimentação não está com um bom sono não está equilibrado é normal o corpo ir perdendo um pouco dessa como eu posso dizer vivacidade não tá um pouco dessa energia é normal o corpo ficar um pouco mais lento mas essa energia também a gente tem que ver o que seria essa energia se é uma questão psicológica motivacional ou de você realmente não conseguir fazer as coisas que você vem fazendo porque a energia acaba sendo algo muito subjetivo é realmente uma falta de resposta ao seu músculo do seu cérebro transportar essa informação essa vivacidade que seria a energia pode ser muito mais psicológica e quanto mais ativo você mantiver o seu corpo mais energia vai estar circulando no seu corpo menos você vai sentir os efeitos dessa perda de energia com o aumento da idade aquela velha máxima de que a idade está só na cabeça tá tenta buscar isso aí José para você ficar sempre em movimento o movimento vai te ajudar em muito a ter essa energia tenho 55 anos e a 9 parei de fumar estou correndo 30 minutos diários o fôlego ainda não está bom alguma dica para melhorar observação exames médicos bom Sônia já procurou um profissional de educação física para fazer uma periodização do seu treinamento porque muitas vezes você correr 30 minutos do mesmo jeito todo dia você pode não estar promovendo tanto a sobrecarga necessária do seu organismo como também você pode não estar deixando o seu corpo descansar adequadamente para promover a supercompensação a dica que eu dou maior é que você procure um profissional de educação física para fazer essa periodização do seu treinamento porque pessoas mais velhas têm maior resistência bom Swellen basicamente é porque normalmente as pessoas mais velhas já treinaram por mais tempo elas têm um acúmulo de treinamento muito maior então acaba aqui uma das teorias acaba que por ela ter treinado muito mais tempo ela aguenta muito mais coisa essa trabalha aeróbica ela tem uma maior vascularização uma melhor digamos uma periferia mais vascularizada seja nos músculos o coração ele é mais vascularizado chega mais energia tudo mais então acaba que dentro de uma frequência cardíaca mais baixa em zonas aeróbicas digamos assim tem uma oxigenação que chega aos músculos além dessa questão do treinamento porque ela treinou durante mais tempo ok? porque quando você fala porque pessoas mais velhas têm maior resistência você está comparando essas pessoas mais velhas com quem? valeu gente muito obrigado mais uma vez fica aquela dica movimente-se treine de forma consciente mantenha o seu corpo em movimento aplique a carga necessária para você promover as melhorias no seu organismo ok? faça tudo isso de forma consciente e lembre-se que um corpo forte um corpo consciente e um corpo coordenado vão te levar muito mais longe por muito mais tempo vamos nessa galera um grande abraço e até a próxima tchau tchau vamos que vamos uma corrida perfeita tchau tchau